Vai lá, vai lá! O que é isso aí? O que é isso aí? Pra você, Radinho! O que é isso aí, gente? O jeito de provocar que pode... Seria... É massagem! O que é isso? A tiazona! Olha! Diga, diga, diga! Oi! Dona Magalhães, o que você está fazendo aí? Diga, diga! O que você vai fazer? Radinho! Olha, faz 50 anos que eu conheço você! 50! Eu sou dona de uma clínica de estética e eu vim aqui pra te depilar... Você é dona de uma clínica de estética? Estética! E eu vim aqui pra te depilar todinho! Vai, patrão! Depilar! 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 Vai, patrão! Vai depilar? É! Ela... É! Ratinho! 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 Como é que vai depilar eu, cara? Ô, ratinho! Deixa depilar... Ai! Tem! Quê? O que é isso? Cadê pular ovo? Vai lá! Vai lá! Que feria essa fada! Que feria essa fada! Ratinho! Aqui, ó! Não dói? Ai, ratinho! Ai, que coragem! Muito sem vergonha essa mulher! Patrão, não vai! Patrão! Melhor não! Não quer deitar, ratinho? Por quê? Não fica bem, por senhor. Por que não? Fica assim! Aí, Patrão, que essa mulher tá vestida desse jeito? Programa de família! Que isso? Vai doer! Vai doer muito, Patrão! Não dói não! Deixa um pouquinho! Vai! Vira a camisa! Vira a camisa! Vim! 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 Maravilha! Meu Deus! Meu Deus! Vai doer, Patrão! Patrão! Atenção Brasília! Ai! Não, não! 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 Desculpa, Regan. Desculpa. Desculpa, Regan, desculpa! Verde! Meu Deus! Meu Deus! Vai, o Marquia! Vai, Marquia! Matinho, doeu? Doeu? Já não vai doer, já sobe daqui! Vai, Marquia, você não sobe! Vai, 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 tira pelo... Vai, tira pelo do capeta. Por que as mulheres fazem esses troços, rapaz? É, a mulher sofre. Sério. Pelude, arruma o patrão. Pelude, arruma o patrão. Ai, né? Isso é porque... Tem recado? Coloca o recado aí. Tem, tem. Isso é porque não foi... Vamos, recado. Ratinho, por que na festa da Madonna tinha 120 convidados, na festa da mãe do Marquinhos tem 200? 200! Marquinhos, vou te ligar pra você. Marquinhos, não adianta a tua mãe querer convidar as amigas dela. Quantos anos a tua mãe vai fazer? 90. 90. Você acha que tem amigas dela? Tem 200 amigas? Ah, tati. Ah! A mãe dele vai fazer 90 anos e ele falou que ela vai ter 200 convidados. Só de neto eu tenho nome? Peraí. Eu tenho nome. Porque uma pessoa de 90 anos não tem 90. Dos 90 anos não tem 200 amigos. Tem amigos. Já morreu tudo, filho. Ah, mas... Sei não, viu? Ele merece uma festa? Ela vai na festa. Acabou. Estamos recolvidos. Vai lá. Pô, tá, vai lá. Nunca costumou, né, mãe? Nunca voltou.